E aí galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Stolen galera, isso aqui com mais um vídeo pra vocês Tô aqui pra trazer um vídeo diferente ao vivo né, como eu gosto de trazer pra vocês, vocês adoram ver meus vídeos ao vivo Eu vim aqui pra trazer a minha jornada, que eu já estou chegando no Prestige Master, tá no finalzinho Eu acho que falta 2 mil de experiência e eu tive a vontade de trazer a minha última ou talvez penúltima partida, não sabemos ainda Como é que vai ser aqui e vamos ver o que vai rolar aqui pra pegar né, o Prestige Master né, porque eu ainda não peguei como vocês viram Deixa eu ver aqui, eu vou procurar uma sala aqui no Core, Team Deathmatch, vamos ver se eu acho aqui, se eu achar de primeira eu vou já ir direto É, pelo jeito não achou, então eu vou cortar aqui e quando eu encher a sala e juntar a galera, eu volto aqui pra comentar pra vocês, vocês verem como é que ficou, vai ficar essa partida aí Então é isso aí galera, e fui! Tamo aí galera, vamo aí, no que tal em 2025, vamo lá pegar esse bagulho mano, já montei a classezinha aqui Faltou 2 pontos infelizmente porque eu estava montando a classe, mas eu vou jogar nela sem problemas, estou com vontade de jogar com a MP7 E montei a classe e vou jogar com ela, olha que merda de lag mano, 180 de ping cara, puta que parece, essa aqui é serve americano mano Tá sussa, tá sussa galera, vamo lá, vamo lá Pelo jeito estou, opa, 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 nossa matei o primeiro, matei o primeiro Opa, ai, 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 matei o segundo, matei o segundo Opa, tem mais um, nossa mano, que frenético mano, tá esse bagulho Esse bagulho já tá aqui, nossa senhora Tá, 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 beleza, beleza cara, ai meu deus, tá, é gringo, é gringo essa porra, tá, tá, parei aqui Deixa eu, opa, cliquei no mouse, meu mouse é diferente Opa, matei mais um, matei mais outro, caralho mano, já matei 5 cara Nossa, se eu pegasse um nuclear ia ser muito tenso, muito tenso, o cara tá vindo aqui, o cara tá vindo aqui, eu escutei ele E tem mais um aqui, estou escutando o barulho dele E tem mais um ali, e tem mais, opa, mais, mais, ai, 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 não mano Olha o Tático Insertion cara, ainda bem que não era dele mano, que ia ficar a puta vida Tá, beleza, beleza, tá de boas, tá frenético, tá frenético a gameplay, já foi freneticamente muito louco Pera aí, rapidão, tem um cara aqui, morre capeta E acabei de destruir aqui essa bosta Opa, não, 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 nossa mano Opa, tem um cara aqui, nossa que susto mano E agora tem um cara aqui, opa, que susto, que susto aqui mano Tem outro, tem outro aqui mano Opa, tem outro aqui mano Monstro do céu, o que que eu fiz mano Nossa, o que que eu fiz Que susto Pirei, véi, pirei Não, pirei muito agora pra mim O cara matando um cara de faca aqui Opa, não, 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 você não vem aqui não rapaz Sou o filho da puta Ah, não, 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 ah, não, mano Tava tão bem, cara, tava tão bem Beleza, 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 vamos lá, vamos lá Tá foda pra caralho A gameplay tá bastante diferente Que o cara que peguei O cara tá atirando em mim de sniper E agora tem um cara aqui Tem um cara aqui É de sniper também, matei, matei Agora tem um outro cara A atirando ali Ah, não, 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 não Ah, capeta Não Ah, não E sim galera, a gameplay Cês tão vendo Ah, eu tô reclamando de faca Mas eu já Já tá pronto Já tá pronta a gameplay O próximo episódio em busca do Swarm de Faca, galera. Já está pronto. E só falta eu renderizar, né? Já editei, já está tudo bonitinho. Olha o cara aqui. Já está tudo bonitinho para soltar para vocês. Eu vou liberar essa semana. Com a certeza que na quarta-feira ou na terça-feira. Quer dizer, na quarta-feira, porque esse vídeo vai sair na terça. E eu estou gravando agora. Nossa, eu matei, mano. Que lag do cacete, mano. Eu tenho o cara aí. Batei. Batei 5 kills, 5 kills, 5 kills. Não, não, não. Mano, o que você fez? Você estava na base mesmo? Ah, você está me zoando, mano. Você está na base campeirando, mano. Que vergonha, velho. Que vergonha, mano. Não sei não. O cara estava ali. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Já está quase pegando esse bagulho. Mas pelo jeito... Não, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu quieto, capeta. Então tá, vamos lá. Eu vou pegar essa balista aqui do chão. Vamos brincar um pouquinho. Ah, não. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Peguei essa escara aqui, galera. É uma das minhas armas favoritas do jogo. Pra quem acha, ah, você nem joga com ela, cara. Mas, galera, quando eu jogo com essa arma e jogo assim pra valer, quando não está esse lag, logicamente, eu jogo muito bem, cara, com ela. Muito bem mesmo. Eu sou muito fã dessa arma. Estou escutando barulho de short charge, cara. E eu tô vendo que eu vou perder a bacia, se eu morrer pra essa porra. Não, não, não. O que você tá fazendo aqui, mano? Ele tá louco? Nossa, mano. Ah, não, mano. Que macumba, mano. Shock charge, a bolsa da Betty. Como diz um amigo meu, a bolsa da Betty. Sai daí, ô, seu baitola. Sai daí, mano. Matei. Agora eu vou matar o viadinho. Os dois viadinhos ali, né? Matei. Opa. Agora tem um outro baitola aqui. Não, mano. Tô jogando com outra gringa. Esse bagulho é louco. O processo é lento, mano. Porque tá com um lag da porra. Nossa, mano. Cacete de agulha. Não, não. Não preciso. Não preciso. Olha isso, galera. Vocês me desculpem. É uma coisa que eu tenho nojo. O Bruninho só sente disso e isso no vídeo dele. E é uma das coisas que eu extremamente fico puto da minha cara. Eu fico puto da cara. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui camperando. Pera aí. Nossa, mano. Estou de duas Claymore. Pera aí, rapidão. Nossa, tá tenso, mano. Não dá nem tempo de falar, mano. Tem um cara aqui. Oi, tem um cara tirando aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. Caralho, mano. Que lag da porra, mano. Tá tenso, velho. Que bagulho. Tá tenso o bagulho. Tá tenso o bagulho. Matei mais um. Aí, acabou, galera. E terminando o que eu estava falando, eu fico puto da cara quem joga com LMG. Vocês me desculpem. LMG? Nem por ser LMG, mas ainda por o cara usar LMG com radar, cara. Sério, meu. É a coisa mais nobe que eu já vi na minha vida. Deixa eu só botar os caras aqui antes que eles comecem a falar, porque eu sei que o povo aí tem o headset aberto. Pois então, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Peguei. Vamos ver se eu pego. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Prestige Master. You have reached maximum level. Maximum level, né? All weapons, equipment, perks, wild cards and scorestreaks are permanently unlocked. Ou seja, agora tá tudo liberado pra mim, galera. Máximo level. Prestige Master. Estou lendo a level. Agora é Prestige Master, galera. Deixa eu sair da sala aqui. Pra me despedir de vocês. Obrigadão por estarem assistindo meus vídeos. Vou continuar trazendo vídeo pra vocês das séries. Principalmente as de BO2. E também as de COD4, que vai voltar. Eu já tô fazendo, ó. Fazendo os vídeos. Porque eu tenho uma temporada. Eu solto... Tipo, eu gravo vários vídeos no mesmo dia de tal... Tal... Não de tal... Como é que chama? Como é que eu diria? De... De uma série, por exemplo. Eu gravo séries e... Depois eu gravo outras coisas. Ou vou descansar também. Porque eu tenho um dia muito foda no colégio. Dependendo do dia que eu... Que principalmente quarta-feira. Que eu tenho aula à tarde. E é do caralho mesmo. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo. Pra quem tá torcendo pra mim. Pelo meu canal. Brigadão aí. Por estarem me ajudando sempre aí. Dá o like mais favorito. Nesse vídeo aí. Nos vídeos que vocês gostam aí. Pra dar aquela divulgada aí. Pra espalhar a palavra. Como diz os youtubers que eu gosto. E também. Se inscreva no canal. Pra não perder nenhum vídeo desse canal. E também. É... Como é que chama? Faça aquilo, né? Compartilhe nas redes sociais. E... Esse bagulho todo aí. Que vocês gostam de fazer. E também. Eu queria mostrar pra vocês, galera. Eu tenho uma fanpage. Que eu criei já tem um tempinho. Tá aqui embaixo. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. De vez em quando. Eu posto coisas lá. Coisas lá pra vocês. E... É isso aí, galera. Então é isso aí, galera. E nos vemos nos próximos vídeos. E como diz eu, né? Então é isso aí, galera. E falou! This is the VIP.